Esse é o Acápsula, e nós vamos falar agora sobre a herança universal. Sim, estão propondo isso lá na França, desculpa, na Espanha. E lógico, você sabe, esquerdismo é esquerdismo no mundo todo. Você pode esperar que em algum momento vão propor essa ideia aqui no Brasil. Já propuseram a renda básica universal, você sabe, todo mundo receberia um salário base no final das contas, e é lógico que isso ia causar inflação, mas enfim. E agora lá na Espanha estão propondo essa herança universal. Vamos entender o que é isso? Essa notícia foi sugerida por Biriviana, Pedir picanha, mas só veio a pica, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, lá na Espanha, vocês sabem, os partidos de esquerda lá na Espanha já dão como certo perder a próxima eleição. Eles são governo hoje, eles estão no poder hoje, mas fizeram tanta besteira na economia, tantas coisas idiotas, a tal da lei dos aluguéis lá que só sacaneou todo mundo, um monte de besteira lá, e o resultado é que eles já dão como certo que vão perder as eleições lá na Espanha. Lembra, lá na Espanha você tem o presidente, mas você tem também, é parlamentarismo, então quem ganhar a eleição de deputado é que vai eleger o primeiro-ministro de lá. E a esquerda está desesperada, ela vê que vai perder a eleição, começou a chutar para tudo quanto é lado para ver se consegue fazer alguma coisa. Essa foi a proposta aqui da candidata de esquerda aqui de querer fazer, a Yolanda Dias, que é líder de um partido político que concorre nas eleições agora, ela apresentou a proposta de garantia de pagamento de 20 mil euros a todos os cidadãos do país que completarem 18 anos. Então no dia que você completa 18 anos, você recebe 20 mil euros, é uma herança universal. Todo mundo recebe isso e aí você pode decidir o que vai fazer com isso. Para quem é muito rico, quem já recebe uma herança grande, 20 mil euros não vai fazer diferença nenhuma, para quem é muito pobre pode fazer diferença. Tem vários problemas aqui. Primeira coisa é a seguinte, deixar um dinheiro grande assim na mão de jovem, eu acho que, não sei se vai dar muito certo não, você imagina o pessoal que gosta de beber um pouquinho, que gosta de fumar umas coisas diferentes, que gosta de cheirar uns bagulhos por aí, imagina botar uma grana na mão do jovem, o que vai dar nisso daí? Até porque, tipicamente, quando você recebe herança, você não recebe herança quando jovem, a menos que seu pai morra muito cedo, você recebe herança já quando você já tem uma idade maior, tipicamente, já está lá nos seus 40, 50 anos, que os seus pais começam a entrar na época de eventualmente morrer. Lógico, cada caso é um caso, mas, tipicamente, na média, é lá pelos 40, 50 anos que as pessoas começam a receber herança dos pais. E aqui ela quer dar para os 18 anos, para dizer que... Por quê? Qual é a lógica de dizer que vai dar para os 18 anos? Porque, lógico, ela quer o voto da galera de cabeça vazia, ela quer o voto da juventude. E sabe que o pessoal de 40, 50 anos não vai querer votar na esquerda, já sabe que a esquerda faz merda. Mas, de repente, se eu prometer 20 mil euros para todo mundo que fizer 18 anos, a galera mais jovem fala, caramba, 20 mil euros, eu podia comprar um bocado de cachaça. E aí, de repente, vota nela. Essa é a lógica da coisa. E é uma lógica que faz sentido. Pode saber, o pessoal vai gostar, vai votar nela, vai querer ela ir por conta dessa lei idiota, que eu espero que não passe, mas você sabe, não quer dizer nada. O que mais tem aqui no Brasil é deputado esquerdista querendo copiar a lei idiota da Europa. Então, não duvida nada que vai ter alguém aqui no Brasil prometendo esse tipo de coisa com a mesma ideia absurda, a mesma ideia sem sentido nenhum de dar herança aos 18 anos. Ninguém recebe herança aos 18 anos, ou melhor, poucas pessoas recebem herança aos 18 anos, eventualmente, é lógico, pode acontecer do seu pai morrer cedo, mas raramente acontece esse tipo de coisa, mas é o que o pessoal quer aqui. Essa política teria um custo de 10 bilhões de euros e coisa e tal. É aquele negócio, o Estado pode fazer isso? Pode, ele pode ligar a maquininha de imprimir dinheiro, vai gerar dinheiro à vontade, ele paga o que ele quiser para quem ele quiser. O problema disso é que isso vai gerar inflação, porque você vai botar, ainda mais botando na mão de pessoas que não têm nenhum interesse em poupar. Tipicamente, o jovem, bom, é lógico, de novo, tem exceções, tem jovens que têm a cabeça no lugar e coisa e tal, mas, tipicamente, o jovem quer torrar dinheiro, aproveitar a vida e coisa e tal. Então, eu não sei, não. Isso me parece errado por tantos caminhos diferentes que realmente chega a ser um absurdo. Mas, justamente por isso, justamente por ter apelo com o pessoal mais jovem, por ser uma política supostamente de igualdade e coisa e tal que o pessoal adora, e não duvido nada que vai ter parlamentar aqui no Brasil com essa mesma ideia de botar essa coisa aí, botar uma grana na mão do jovem, né? Herança universal. Que coisa, cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.